Olá pessoal, estamos de volta e nesse vídeo estaremos dando sequência ao nosso curso de CorelDRAW. No momento ainda estamos usando aqui o Corel 2020, mas já tem o mais atualizado, já dizem que o 2021, não tenho tanta certeza se já tem o 2022, mas o curso que eu vou passar aqui, que é a aula de hoje, ela pode ter o mesmo procedimento no Corel mais atualizado. A pedido de um amigo meu, o Sr. Kleber, que a gente trabalha com a parceria, ele tem uma dúvida aqui sobre como escrever texto de forma de meia lua, de forma circular. Ele não sabe e ele me pediu para mim passar essa instrução para ele aqui, então eu já aproveitei para fazer um vídeo e deixar à disposição aqui, não só dele, mas como de todos que precisam aprender essa parte, que tem dúvida, que para quem sabe também é simples, mas para quem não sabe é um bicho de sete cabeças, mas neste vídeo aqui você vai aprender de forma bem fácil. Então fique atento aí, assista o vídeo até o final e vamos aqui ao que interessa, mas logo depois da vinheta. Então, estamos aqui com a nossa tela na área de trabalho do nosso computador, é, e como eu disse, nós ainda estamos usando o Corel 2020, mas se você já estiver usando um Corel atualizado, é possível que o procedimento seja o mesmo. Eu vou ensinar aqui nesse vídeo que uma coisa importante é que quando a gente abre o Corel, ele aparece assim, pelo menos 2020 aparece assim, então aqui são os arquivos que foram feitos mais recentemente, eles ficam aqui expostos, caso a gente queira fazer, trabalhar no arquivo recente, então a gente está disponível aqui nessa primeira página. E tem também aqui uma aba que abre, que se você não quiser que essa aba aqui apareça, todas as vezes que você abrir o Corel, você pode marcar aqui nessa caixa de seleção, e nas próximas vezes não abre, mas eu sempre deixo aqui no meu computador assim, do jeito que foi instalado, né. Então, estamos aqui nessa página, em branco, e vamos então aqui nessa ferramenta de círculo, círculo que já fica aqui para que a gente possa usar em objetos circulares, e clicamos aqui nessa ferramenta e fazemos aqui um círculo na página e vai servir de base aqui para o nosso texto ficar de forma meia-lua. Vamos aproveitar então o formato do círculo para fazer com que o nosso texto fique circular. Então, aqui na ferramenta texto, que é esse Azinho aqui que eu cliquei, nós vamos escrever aqui o curso de design gráfico aqui, que vamos fazer com que esse texto fique circular. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer a edição aqui do texto, colocar do tamanho que a gente deseja, né. Vamos fazer a edição, porque é importante que você faça logo a edição antes, né. Antes de... Então, vamos aqui agora nessa ferramenta, vem aqui, seleção. Vamos fazer a seleção de todo o arquivo, o objeto. e, vamos aqui no menu texto. Vamos aqui e descer até essa aba aqui, ajustar texto ao caminho. Ficamos nela e o texto acompanhou então a base do círculo e ficou então de forma circular. e é circular ou seja ficou como disse meu amigo Klebe meia lua agora o problema é que essa linha aqui ela precisa ser solta que ela fica colada aqui então lá no texto então a gente quer que a gente pode fazer dá um duplo clique aqui em cima da linha o e deleta né na tecla aqui do teclado né tecla deletar ou então você pode clicar com o menu auxiliar e clicar aqui em excluir é a mesma coisa né então é apenas uma outra forma de você fazer uma exclusão de um objeto e aqui aqui está então nosso e o nosso texto em forma de meia lua e agora aqui a gente pode fazer algumas edições que é e é diminuir a a meia lua aumentar né deixar de forma mais circular né ele vai servir é para você aplicar em algumas coisas objetos que seja de forma circular mas você pode ainda fazer algumas edições né ele pode fazer algumas edições aqui com ele depois de pronto ok então veja aí com e como não tem bicho de sete cabeças é o que parecia bem difícil na verdade se tornou é bem fácil é bom então e se você está tendo dificuldade aí conhecer e com essa técnica aí é você achou então que esse vídeo foi útil para você foi importante bom então já aproveite aí para se inscrever aí no nosso canal é e aí do lado vem do lado aí do seu vídeo mais embaixo onde essa seta está direcionando aí você pode clicar lá em se inscrever aí no nosso canal e nos ajudar aí para que a gente possa ajudar mais pessoas aí aqui na plataforma do youtube né então isso aí gente um grande abraço e a gente aí se vê no próximo vídeo e aí